A cota nunca vai atingir o sujeito de fato na miséria, o sujeito de fato mais pobre desse país enquanto a gente não solucionar o problema estrutural que é falta de gestão e falta de investimento na educação básica. E é no ensino básico que tá o mais pobre, no ensino básico público. A gente submete o mais pobre a uma condição degradante de péssimo equipamento público. Esse mais pobre nunca vai ter oportunidade de entrar na universidade porque ele não vai terminar o ensino médio. Fala pessoal, tudo bem? Você acabou de ver um trecho aí do meu discurso contra o projeto que institui cotas raciais permanentemente no Brasil. Nós conseguimos conter uma parte do dano desse projeto que era a criação e institucionalização de tribunais raciais que é uma das coisas mais humilhantes, racistas que existe no nosso país que é o sujeito ser analisado por uma comissão de pessoas que vai ver o formato do seu rosto, dos seus lábios, do seu nariz como se fosse uma espécie de objeto, né? O que é uma coisa absolutamente abjeta e que a gente conseguiu suprimir do texto mas infelizmente fomos derrotados na votação e foi aprovado o projeto da lei de cotas na Câmara dos Deputados. Senhor presidente, fui presidente da comissão de educação e o problema estrutural da educação que afeta os mais pobres chama-se analfabetismo infantil e evasão escolar. A cota nunca vai atingir o sujeito de fato na miséria, o sujeito de fato mais pobre desse país enquanto a gente não solucionar o problema estrutural que é falta de gestão e falta de investimento na educação básica. O Brasil é o único país que quer se desenvolver enquanto civilização gastando proporcionalmente quatro vezes com o ensino superior aquilo que gasta com o ensino básico. E é no ensino básico que está o mais pobre, no ensino básico público. A chance de um aluno, de uma família que tem renda familiar per capita, ou seja, para cada membro da família, você recebe 400 reais ou menos, a chance desse sujeito entrar numa universidade pública é de 2%. A chance de alguém com renda familiar per capita acima de 10 mil reais entrar numa universidade pública é de 40%. Ou seja, hoje a gente submete o mais pobre a uma condição degradante, a uma condição de péssimo equipamento público para alfabetização. E vale lembrar que esse governo não só cortou centenas de milhões de educação, como também acabou com a Secretaria de Alfabetização. Esse mais pobre nunca vai ter oportunidade de entrar na universidade porque ele não vai terminar o ensino médio. porque nós temos o problema de evasão escolar entre os mais pobres porque ou ele precisa sair da escola para começar a trabalhar ou a condição é tão precária que ele não se sente nem estimulado a continuar a frequentar a escola. Nós aprovamos na minha gestão, na Presidência de Educação, na Comissão de Educação, a busca ativa. A escola, ir atrás do aluno, saber por que está faltando, assistência social, trabalhar junto, se está precisando de cesta básica, se tem problema de violência doméstica, acionar a segurança pública, se tem problema de segurança alimentar, acionar o centro de referência e assistência social, mas a cota não soluciona o problema. E como já bem colocado aqui por um parlamentar, o deputado Marcel, o estudo mais robusto sobre ações afirmativas, que foi feito pelo professor e cientista Thomas Sowell, trouxe os efeitos negativos das ações afirmativas em relação às minorias. É a boa intenção que, na ponta, gera prejuízo. Eu quero parabenizar o deputado Carlos Jordi, líder da oposição, por conseguir tirar uma aberração que estava no projeto, que era o tribunal racial, que é, infelizmente, hoje uma realidade. O sujeito é submetido a ter suas características físicas analisadas para saber se é negro ou se não é, o que é absolutamente degradante e inconstitucional, na minha visão, mas, ainda assim, meu posicionamento é absolutamente contrário, porque isso não soluciona o problema nem de longe. Obrigado. Agora, o que vocês vão ver, meu discurso em relação ao meu relatório, do projeto de lei que eu aprovei enquanto eu ainda era presidente da Comissão de Educação, relatei o mérito e agora foi para o plenário, que é justamente você reforçar as aulas daqueles que estão no último ano no ensino médio público, para que eles tenham condição de competir em pé de igualdade ou, pelo menos, ter mais condições de competir com aqueles que estudam em escolas particulares, né? Ou seja, você tem uma espécie de cursinho público para aqueles estudantes de escolas públicas melhorarem os seus desempenhos, e a gente sabe que o Brasil está estagnado no PISA, né? Em matemática, em português, em ciências, enfim, há muito tempo, e justamente por isso, né, nós aprovamos este relatório, que esse, sim, ajuda estruturalmente a solucionar o problema da educação brasileira, ainda que no ensino médio, a gente ainda tem muito a avançar, principalmente no ensino básico, mas infelizmente a maior parte dessas iniciativas depende do poder executivo. De todo modo, nós expusemos a falácia, nós expusemos todas as mentiras em relação, né, às cotas raciais, como se elas solucionassem o problema da educação, né, são um paliativo que não funciona, são paliativo que depois de décadas, né, em vigor, ainda assim, a população mais pobre não tem acesso à universidade pública, que é financiada justamente por esses mais pobres, que ou não tem condição de passar no vestibular mesmo com cota, ou não tem condição de passar no vestibular porque saíram da escola e não terminaram o ensino fundamental e não terminaram o ensino médio, e é justamente essa família, a mais pobre, a mais vulnerável, que nunca é assistida por nenhum lado, de nenhuma parte dessa dita militância pela educação. Gente, eu quero agradecer ao deputado Veras pela relatoria, quando fui presidente da Comissão de Educação no ano passado, nós conseguimos aprovar o reajuste da merenda escolar, que estava defasada em praticamente uma década também, da Bolsa Permanência para os alunos mais pobres poderem se manter nos colégios técnicos públicos e nas universidades públicas também. Eu mesmo cursei um colégio técnico público, uma exceção no nosso sistema de ensino, infelizmente, era uma excelente escola o Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, que eu tive a oportunidade de estudar o dia inteiro em sala de aula e ser aprovado em universidades públicas federais, mas a maior parte das escolas públicas do ensino médio, infelizmente, não tem a possibilidade que eu tive na escola pública em que eu estudei, de você ter o reforço escolar, de você ter o monitor, de você ter aulas complementares, para pelo menos você chegar num nível mínimo de competitividade com aqueles que estão estudando em escolas particulares de qualidade. Ou seja, um reforço para o aluno de escola pública, que hoje, muitas vezes, não encontra condição de competitividade no Enem, para disputar com aqueles que estudam em escolas particulares e que, ao mesmo tempo, além de estudar na escola particular, também faz um cursinho para ser aprovado no vestibular. Então, a ideia é justamente, quando fui relator dessa matéria na Comissão de Educação, ainda enquanto conduzia a sua presidência, e agradeço ao deputado Veras por acolher as sugestões que fiz também ao seu relatório final, justamente para garantir que esses alunos possam estudar e ter qualidade de ensino no estudo do português, da matemática, de todas as matérias que hoje caem no Enem e que os nossos alunos de escolas públicas não conseguem, muitas vezes, da maior parte das vezes, competir em pé de igualdade, ou mesmo, com alguma semelhança com aqueles que estudam nem nas escolas particulares mais caras, mas mesmo nas escolas particulares medianas, ainda assim a gente vê uma diferença abissal em relação ao preparo que você tem no ensino médio para os vestibulares, no ensino médio especialmente para o Enem, do que você encontra nas escolas públicas. Então, nós estamos aí voltando um orçamento de cerca de 180, 200 milhões de reais para os estados da federação, ou seja, os governadores que desejarem ter acesso a esse recurso e conceder essas aulas de reforço para os seus alunos do ensino médio. Nós temos uma experiência bem sucedida de ensino médio em tempo integral, aliás, política implementada pelo nosso ministro Mendonça Filho, hoje meu colega de bancada e bem sucedida em Pernambuco, que nós devemos, sim, incentivar e ampliar, que é o futuro para que a gente consiga, e eu peço mais 30 segundos, presidente, o futuro para que a gente consiga uma melhora na nossa qualidade de ensino, uma melhora no nosso ensino médio e, quiçá, resolver no futuro, estruturalmente, o problema que a gente tem, que é a educação básica, que recebe tão poucos recursos quando comparado ao ensino superior no nosso país, e é justamente lá que está o aluno mais pobre, que está o aluno que mais precisa. Obrigado, presidente. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.